Olha lá, Jesus na boiabeira, mano. Salve, salve. Não, vou dizer uma coisa para vocês. Isso é fake news. A Damares não fumou maconha. Alguém já ligou o caso das drogas do avião com a fixação da Damares com Marajó? Ela quer ser princesa de Marajó. Trago aqui um vídeo que voltou a circular da Damares em 2019. Depois de ontem, que teve a revelação, furo aqui da fórum, que revelou quem era dono do avião que foi apreendido pela Polícia Federal com 290 quilos de skunk, que é uma maconha mais concentrada. É da igreja... Os caras não fumam qualquer maconha, não. Pensa que eles pegam um prensadinho, velho. É skunk, bro. Prensadinho é coisa de molecada. E os caras da igreja não tem essa porra. É maconha... Como é que é treze, viu? Pois é, o tio da Damares, que é o responsável por esse avião da igreja quadrangular, é apreendido com 290 quilos desse tipo de maconha aí, no Pará, em Delém, né? E aí ficam muitas dúvidas, né? Que a Polícia Federal vai ter que investigar, né, Rubai? Como que entraram com essa quantidade de droga no hangar? Quase 300 quilos, né? Entra sim, porque para você entrar não é no aeroporto, né? Não tem fiscalização. Muitas dúvidas aí, mas enfim, aí voltou a circular um vídeo, uma declaração da Damares feita num evento de extrema-direita em São Paulo, no CEPAC Brasil, que é aquela conferência da Ação Política Conservadora, em que ela diz ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. Você tem o vídeo aqui? Eu tenho, eu vou pôr para vocês, para a gente rir um pouquinho, começando aqui o Fórum de Sônia. Olha só. Eu estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. E nenhuma menina ainda introduziu um crucifixo na vagina. Eu estou... Aonde que é isso, Andri? Isso foi numa conferência da extrema-direita, realizada em São Paulo, em 2019, quando ela era ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse vídeo voltou a circular... O futuro mais diário. É. Ou, pelo menos, inelegível. Vamos ver aí como que vão andar esses 16 processos que tramitam na justiça eleitoral. E aí, esse fato, essa declaração veio à tona por conta desse avião aí. Essa tentativa de transportar quase 300 quilos desse tipo de forma concentrada de maconha, de skunk, né? Aliás, hoje, no Fórum Café, está bem engraçadíssimo, porque o Mauro não sabia que existia esse tipo de skunk, nem que a banda skunk tinha se inspirado nesse tipo de maconha. E, Rovai, ontem veio, então, à tona que o tio da Damares é o responsável por esse avião. E, assim, esse tio da Damares, ele é meio que o padrinho político dela. Ela... Essa... A aeronave estava sendo responsável, né? Quem é? É o ex-deputado e pastor Josué Bengston. E o filho dele, Paulo Bengston. Também é ex-deputado federal e atualmente trabalha no governo do Pará. O Josué Bengston é líder espiritual, que é o, né, o ex-deputado e pastor, é líder espiritual na Igreja Quadrangular no Pará. E também é tio e padrinho político da Damares, que atualmente é senadora pelo Partido Republicanos no Distrito Federal. A carreira política da Damares, Rovai, comunidade, foi impulsionada pelas mãos desse tio Josué Bengston. Primeiro, nos anos 80, quando Damares foi ordenada pastora da Quadrangular e depois, quando ela se formou em direito e depois ela passou a atuar nos anos 90, como assessora parlamentar no gabinete de quem, Rovai? Magno Malta. Não, no Josué Bengston. Ah, é? Porque ela trabalhou com Magno Malta. Depois ela foi, porque na época, nos anos 90, estava começando a se discutir a questão do nepotismo, né, de você empregar parentes no seu gabinete. Hoje em dia, isso já não é permitido, né, você não pode levar para o seu gabinete seus parentes. Mas naquela época, o Josué Bengston levou a filhada da Maris Alves para trabalhar no seu gabinete. Depois, o que ela foi? Antes o pessoal falava, meu, estou bem, Johnson. Agora vamos falar, meu, estou bem, estou bem, e aí eu fico pensando, cara, ela ficou bem, e viu Jesus na boiabeira. Entendeu? Bem, que são, estou bem, que são aqui e tal. olha lá, Jesus na boiabeira, mano. Salve, salve. Não, vou dizer uma coisa para vocês, isso é fake news. A Damares não foi uma maconha. Não é possível. Nós não seríamos uma pessoa assim tão, tão escrota desse jeito. Não é possível. Eu não acredito nisso. É fake news. e roubar outro vídeo que circulou bastante depois dessa revelação foi um vídeo, uma declaração. Tem um carro que está pitando sem parar, meu. Não, e está tudo fechado, né? Tudo fechado, o maluquinho deixou o carro ali, estão roubando. Um alarme, né, gente? Ô, meu Deus. Cara, isso é de um negócio acústico, né? Precisa. Olha só. Aí, outro vídeo que veio à tona depois, né, de que foi revelado quem era, né, o dono de quem tinha ligação com aquele avião que ia transportar quase 300 quilos de droga. Veio à tona um vídeo que virou notícia em 2020, uma declaração considerada racista do tio da Damares, do ex-deputado federal Josué Ben Hudson. Olha só o que ele disse. Ele falou que não voaria num avião que alguém entrou como piloto como cota. Não voaria porque quando cai um avião, 99% é culpa do piloto. E ele errou alguma coisa. O que ele estava querendo dizer? Que, um discurso contra a cota. Disse também que médico que entrou na faculdade na cota, ou seja, um discurso racista, mas aí veio, né, ontem. Tudo bem, aí então quer dizer que um avião com um piloto com 300 quilos de droga, aí pode, né? Um discurso racista, então, do tio da Damares contra cotas, ignorando que os cotistas, né, são os melhores alunos em geral, tem um desempenho muito bom nas universidades, totalmente... Dona Clu está reclamando que não está entrando 11h30, de fato a audiência está baixa, né? Por que que não está entrando? Mas olha só... Se tiveram dificuldades aí para entrar, que não... É, não sei, mas enfim, diga, Adri, eu te interrompi aí. Não, então, eu vou colocar mais esse vídeo aí para vocês verem do tio da Damares. em 2020. Nossa senhora. Prepare-se. Se alguém entrou como piloto por cota, eu não voaria. É por isso que de vez em quando cai o avião. 99% a culpa é do piloto. Ele errou alguma coisa. Então, você sofreria, se deixaria operado o seu coração por um médico que entrou na faculdade, na cota, ele não passou, mas tinha que deixar uma cota para índio, uma cota para negro, uma cota para quem estudou. Não, querido. Nesse mundo, a meritocracia é que tem que funcionar. É o esforço. Esforço. e quantos? Aquele menino aqui, eu não sei se foi de Garapé-Biri, tem a cota para ele ser universitário. Eu não voaria num avião que alguém entrou como piloto por cota. Eu não voaria. É por isso que de vez em quando cai o avião. 99% a culpa é do milhão. Ele errou alguma coisa. Está aí esse tio da Damares, Rovado. Puta que pariu, velho. A pessoa não é assim à toa, né? Tem história de vida aí. É bizarro. Ele falou o quê, né, Adri? E o pior é o seguinte, não é um discurso isolado, né? Ontem a gente estava tomando sopa aqui, perto de casa. Eu ouvi ali um cara que começou falando do Maduro, depois começou a falar de Covid, depois eu estava acesferando preconceitos desse tipo. Tinha uma coitada, acho que uma netinha dele ali, a mãe, a filha dele, no caso, a mãe da menina, e ele falava para a menina como se ele estivesse evangelizando, porque parecia que ela não concordava com as coisas dele, então ele ia cada vez mais falando absurdos. Olha, você veja isso, esse cara é um ditador, começou pelo ditador, a Venezuela está num barril de petróleo, ele acabou com a Venezuela, ninguém pode sair com a vida, as pessoas comem cachorro, tudo que você possa imaginar de fake news, para você ver o objetivo. e aí depois começa a falar de covid, que a pessoa, a amiga dele, não morreu porque não tomou vacina, se não estivesse tomado eu tinha morrido. Então, assim, tem um grupo, que não é pequeno, de pessoas intoxicadas por esse tipo de visão de mundo. No Brasil, tinha gente que achava que era 5%, depois 10%, é 20%, pelo menos 20% da população crempiamente nisso. Aí, você tem uma mudança, uma mudança de opinião, às vezes, dos setores mais populares. Ontem, encontrei também um amigo meu que trabalha aqui de Guarda Municipal e ele falava que está mudando. Muita gente botou no Bolsonaro, esse pessoal aqui, mesmo da Guarda, que é um lugar mais conservador, o cara trabalha com segurança, as forças de segurança no Brasil são contaminadas de alguma maneira pelo óleo bolsonarista. Ele falou, não, muita gente já rependeu, porque está havendo essa coisa das joias, está vendo essa coisa de enriquecimento liso, está vendo o preço da carne diminuir, o salário Lula melhorando o salário aqui e ali. Então, o pessoal já está numa outra posição. Enfim, aguardemos, né? O Lula sabe o que faz, está aos poucos tentando mudar a visão, a correlação de força.